Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris nas Infinitas Barbas pra gente falar de Flash, A Guerra de 1 Minuto, volume 3, sim! Material que eu tô curtindo bastante, já tenho falado aqui no canal desde que saiu o volume 1. Se tu curte o Flash ou se tu quer ler alguma coisa do Flash, alguma coisa mais simples também, relativamente mais barata dentro do custo-benefício que a gente tem em banca e tudo mais, esse daqui é um material que pega muitos desses requisitos, dá pra marcar assim, é barato, barato dentro do que tem na banca? É, é barato. É divertido? É. Não é uma série infinita que eu vou ter pra sempre? Não, não é. Não preciso ganhar outras revistas sem ser essa? Não, não precisa, só essa daí. Então, tem muita coisa legal, é uma coleção que vai durar sete números, a gente tá no número 3, o número 4 chegou hoje, que eu gravo esse programa na banca, chegou hoje, comprei o número 4, tá? Mas Flash, A Guerra de 1 Minuto tem uma proposta legal e que funciona. E que é legal também, que você pode acompanhar toda a família Flash. Você não tá comprando uma minissérie, um arco de histórias que só tem um dos personagens principais aqui envolvidos. Você tem a possibilidade de conhecer e vislumbrar os outros personagens também, descobrir um pouquinho mais a respeito deles, então é uma experiência divertida também com relação a isso, tá? Aqui a gente tem os roteiros, deixa eu pegar aqui, do nosso querido, cadê? Vamos lá. A gente tem a arte, vocês já sabem, do Roger Cruz, que faz um trabalho muito legal, tá? Brasileiro Roger Cruz, porra, tá desenhando toda essa série mensal aqui, tá muito bom, porra, se vocês quiserem me ajudar aqui, isso. E o roteiro dá por conta do Jeremy Adams. Deixa eu mostrar uma página de igual aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem o que que o Roger tá fazendo aqui. Aqui, ó. Então, o Roger tem uma arte que tem uma cara de anos 90 ali, né? Mas que eu acho que ela funciona muito bem. E anos 90, início anos 2000, talvez, ó. Olha que legal, tá? Então, não é spoiler não, tá? O Superman não vai, não tá envolvido nisso aqui não. A gente sabe que a questão toda são os velocistas, são os flash aqui nessa história. E o material aqui, ó, a galera toda reunida, tá? Nas edições anteriores a gente viu a chegada desses invasores na Terra. Eles são agonígenas que destroem planetas, que tomam todos os recursos no espaço de tempo mínimo, porque eles conseguem usar a força de aceleração pra chegar e devastar tudo. Então, dificilmente eles encontram resistência. Mas eles não iam contar que ia ter... Exatamente. Chegaram no local e chegaram onde? Chegaram na cidade do Flash. E o Flash, com aquela família arada toda, velocista, deu ruim, né? Então, eles encontraram essa resistência que eles não estavam acostumados. Isso no volume 1. Todos eles têm review aqui no canal, tá? No volume 2, a gente ficou sabendo um pouco sobre o passado desses personagens. E a gente também ficou vendo algumas outras histórias relacionadas que estão acontecendo ou relacionadas ao futuro do universo da Jesus Flash. É uma edição um pouco mais fraca, mas tá dentro do contexto, tá dentro da linha cronológica que deve ser publicada pra saga da Guerra de Um Minuto, tá? Nessa edição aqui, a gente vai ter justamente os primeiros planos pra tentar contra-atacar, pra tentar impedir essa inflação. E a gente vai ter uma participação muito ativa do Kid Flash e do Impulso. Esses dois que estão aqui, que eu já te mostrei em algumas outras páginas, eles estão começando a elaborar planos pra isso. E começa, então, a haver essa primeira movimentação, essa tentativa de fazer algo diferente. A gente viu ali o Superman, e como eu falei, não é nenhum spoiler, porque o quadrinho é do Flash e o Superman não vai intervir nisso. Com o Superman, ele se move, sim, numa velocidade absurda, mas ele não se move usando a força de aceleração, então ele não tá dentro desse contexto, ele ainda não consegue... Ele vai, uma hora, ele vai conseguir resolver as paradas e ajudar os Flash. Mas, por enquanto, ele tá ali meio tentando entender a velocidade que as coisas estão acontecendo, ele tá num estado ainda de aceleração, pra chegar nesse ponto. Então, por isso que os Flash estão se virando sem ele. Mas o Superman tinha que aparecer. Até porque é uma pergunta, é uma pulga que fica atrás da orelha desde o começo. Cara, beleza, a galera invadiu e tal, cadê o Superman? O mundo inteiro parou porque tudo isso tá acontecendo numa fração de segundos. Ok, cadê o Superman nessa história? Ele não vai ajudar a galera? Então, eles tiveram que mostrar, o Superman tá aqui, mas ele tá acelerando. Ele tá... Peraí, eu toco. Então, ele vai chegar. Ou não. Ou a galera vai resolver antes. Mas o legal é que a gente tem, sim, esse plano deles entrando em ação. E a gente tá tendo também uma coisa interessante que é... Eles correm, obviamente, na velocidade. Só que tá tudo acelerado. Então, eles não estão exatamente acelerados. É algo bizarro, tá? Mas esse é o ponto. Eles não estão fazendo as coisas... Eles estão meio que fazendo as coisas numa velocidade normal pra gente aqui agora, entendeu? Porque tudo tá dentro da velocidade da força de aceleração. Parece estranho? Talvez. Mas eles conseguem viver normalmente, viver normalmente. As coisas estão passando num tempo pra eles direto. Num tempo normal. Então, eles não estão simplesmente só borrões assim. Não, eles estão aqui tentando fazer as coisas porque tudo meio que congelou. E só eles que estão se movendo numa velocidade normal. É algo meio estranho, mas funciona dentro do conceito da HQ. Funciona e acaba que é uma HQ divertida. A saga do Flash, a Guerra de um Minuto, continua interessante. Continua um material promissor, assim, pra você ler despretensiosamente, sem se preocupar em entender toda a família Flash, os conceitos. Wog West, Barry Allen, quem já foi, quem voltou. Por que que tem dois Wog West? É muita coisa. Não precisa se preocupar com nada disso. É só pegar o quadrinho e se divertir. E sem se preocupar também que isso vai durar mais 75 anos e vai se ramificar pra mais de 200 revistas. Não, cara. Na edição número 7 acaba e pronto. E pronto, tá resolvido. Isso aqui é simplesmente um arco, literalmente, um arco publicado dentro da revista do Flash lá fora que a Panini resolveu lançar no formato minissérie que é bem interessante, tá? E é só isso. Acho que vaga esse investimento, tá? Acho que vaga e você também... Poxa, eu tô interessado, mas não dá pra pegar agora na banca. Fica monitorando a Amazon, tá? Sempre usa os links do barbo, obviamente, pra comprar, dá aquela força pro canal, mas monitora a Amazon. Porque a qualquer momento uma edição dessas custa R$19,90. R$19,90? Ela pode aparecer ali custando R$15, R$12. E aí tu vai pegando ali devagarzinho e vai lendo. Mas eu acho que é algo divertido. Para os fãs do Flash de longa data, acredito que vão gostar. E pra quem se empolgou com o filme ou pra quem tá começando agora no Mundo dos Heróis, também acho que é um quadrinho bem fácil, bem tranquilo de se acompanhar e que vale a pena dar essa chance. Beleza? Então é Saga do Flash, volume 3. Saga do Flash não, porra. Saga do Flash é outro quadrinho que também tem review aqui. Flash, a guerra de um minuto, volume 3. Tá na banca e o programa tá aqui. Curtiu o review? Deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ative a notificação do sininho e se inscreve lá no Insta também. E se for comprar o material na Amazon, usa o link do barbo que tá aqui embaixo que você ainda ajuda o trabalho do canal. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de 40. Um abraço e até a próxima.